Você quer saber tudo sobre comida japonesa? Não sai desse vídeo! Eu sou o Klaus E eu sou a Luciana E você está no canal Buxudos E hoje nós tivemos o nosso recebido O restaurante Barasushi Entrou em contato com o nosso canal E mandou pra nós Nosso recebido japonês Nosso recebido Está embalado Ainda não abrimos Nós estamos desconfiando que seja o que? Um rodízio Um rodízio A gente não sabe ainda, viu? Vamos descobrir Barasushi tem 3 unidades Em Poá Ferragem Vasconcelos E na Vila Ré Essa refeição veio da unidade Vila Ré Então vamos abrir Vamos mostrar pra vocês Vamos provar e vamos contar tudo o que a gente achou desse rodízio E eu estou com bastante fome, hein Luciana? Ai, eu também E não é que nós adivinhamos? Era o que, o que, o que? Um delicioso rodízio Hummm O cheirinho Maravilhoso Come comida japonesa Quem gosta Está sentindo cheirinho em casa E quem não comeu Quem nunca comeu Vai comer depois de assistir esse vídeo Ó, a dica é o seguinte Comece pelos fritos, né Luciana? É, pelos cozidos Pelos fritos Grelhados Eu mesmo quando eu conheci a Luciana Ela não comia nada de comida japonesa Nada, nada, nada E aí que a gente foi fazendo Foi trabalhar aos poucos, né? Aos pouquinhos, é Na terceira vez que você come Você ama É, hoje eu como tudo Tudo e amo tudo Era uma pena, né? Porque antes sobrava mais pra mim Então, né? Fazer o que? Vamos provar Nós vamos começar Ai, eu vou começar por esse aqui Que é o meu preferido Que é o shimeji Bem, pra quem não sabe O shimeji é o cogumelo Né, Luciana? Um cogumelo frito A gente gosta de pôr um pouquinho de shoyu Melar um pouquinho Porque fica mais Acentua o sabor É um cogumelo frito na manteiga Hummm Nossa Que por sinal esse aqui tá maravilhoso Eu amo shimeji E esse aqui Não, shimeji bem fininho Bem temperado Ele tá cortado em tirinha fina Eu nunca tinha provado assim Tirinha fininha A gente sempre prova assim O pedaço mesmo Hummm Mas esse ó Tá assim Tirinhas fininhas Diferente, né? Muito, muito gostoso Não tenho o que dizer Shimeji Nota 10, hein? Adorei Temperado Muito bom Qual que é o próximo, Luciana? Vamos ver o que é aquilo ali Que eu não sei Esse aqui? Eu sei que tem molho taré em cima, ó Será que é doce? Acho que não Acho que é frango É um franguinho empanado Uma delícia Crocante Uma crocância assim Diferente, né, Luciana? Muito boa Muito gostoso Vamos provar esse aqui, ó Que eu também gosto Porque esse aqui só tem um Você vai deixar eu comer Ou você quer a metadinha? Mas é metade, né? É grande Vamos ver Hummm É de queijo Eu já tinha imaginado Que era um bolinho de queijo Ó, então tudo que a gente comeu até agora Nada é cru Nada Tudo aqui, qualquer pessoa pode comer tranquilamente Se eu não estiver enganado É rolinho primavera Hummm Tudo crocante Fritinho crocante Que delícia Saboroso Bem saboroso, né? E assim, muitas vezes a gente perde Coisa frita, assim Às vezes por esfriar Porque, é claro Perde um pouco do calor Vem no motoboy Até descer no condomínio Pegar Perde um pouco desse calor Mas a crocância não perdeu Tá muito bom Muito bom mesmo O queijinho tá quentinho, né, Luciana? Hummm A crocância conseguiu manter Nossa Muito gostoso, hein? Bará sushi Aí que tá o problema Eu não sei o nome de tudo Mas se eu não estiver enganado Eu chamo a gyoza Ah, tá O famoso gyoza, né, Luciana? Gyoza Se a gente estiver falando o nome de alguma coisa errada Ou pronunciando errado Escreve aí embaixo no comentário Não, não era gyoza Era nananã Vou provar, hein, Luciana? Vamos provar Vou provar na mão mesmo, ó Tá vendo? A gente não sabe usar palitinho Olha como é que a gente usa Na gambiarra Qual será o recheio? Hummm É de vegetais Crocante O tempero é diferente O tempero é muito, muito gostoso Sabor bem leve Leve Mas bem temperado Um sabor bem leve Bem temperado Bem feitinho Né Parece que Nossa Parece que é É feito especialmente pra você Assim, né Parece que eles só fizeram esses o dia inteiro, né Parece que fez aqui em casa É, parece que foi feito aqui em casa Especialmente pra gente É assim Comer comida japonesa É algo assim Muito especial Parece que foi feito somente pra gente É algo assim Muito delicado Muito bem feito Né, Luciana? É de um capricho Muito caprichado Vamos provar o Miyakusuba Quem acompanha o nosso canal Sabe que ultimamente a gente provou um Miyakusuba muito bom aí Miyakusuba diferente No nosso canal Acho que é o terceiro É a terceira vez que a gente tá provando Miyakusuba Ou seja, a gente gosta mesmo de Miyakusuba A gente já virou especialista em Miyakusuba Então vamos provar Mas nós não vamos falar qual foi o Miyakusuba diferente que nós provamos Quem tiver curioso Procura aí no nosso canal Faz uma maratona, né? De vídeo, Luciana E vai achar Então vamos lá provar Hummm Deixa eu ver Nossa, que cheirinho gostoso Hummm Tá do jeito que eu gosto Nossa, que delícia O macarrão mais durinho Não tá aquele macarrão Molengo Hummm Deixa eu ver Deixa eu ver a carne Hummm Nacia Olha, esse Miyakusuba tá diferente Tá bom também, hein? O que eu noto nesse Miyakusuba É que ele tem um sabor Que parece que tem algum segredo Tem algum tempero diferente Algum tempero que eu não consigo identificar Que fez toda a diferença No sabor E cada restaurante faz do seu jeito, né? É, cada restaurante tem seu Seu segredo Seu segredo, né? Tem seu segredo Nossa, o segredo desse aqui É que tem que guardar a sete chaves Mas é bom Finalizamos os pratos quentes Uma delícia por sinal, hein, Luciana? Nossa, incrível Qual foi o destaque nos pratos quentes, Cláudio? Olha, eu destaco aqui o shimeji Eu também acho que o shimeji, né? Ele tá diferente, né? A gente costuma pegar ele Os pedaços Mais grosso, né? Não, ah Os pedaços Os pedaços, é E nesse caso aqui ele tá bem fatiadinho Fininho Bem fininho Tem um temperinho ali, uma salsinha Um molho diferente E a gente sente a manteiga Sente o gosto da manteiga Gostei muito, viu? Que ele é fitinho na manteiga O franguinho também é uma delícia Eu acho que não é molho tare que tem em cima Vamos descobrir que molho é esse O Miyakusuba também, nota 10 Tem carne, a minha abundância Frango Vários vegetais Uma delícia Mas o destaque nos pratos quentes do rodízio Se você gosta de shimeji Precisa provar esse shimeji fatiadinho Uma delícia Adorei Aprovado Agora bora pro que interessa O que eu mais gosto, na verdade Vieram dois T-Max Então um pra cada Então, só que me parece que eles são diferentes É, escolhe um pedaço Escolhe um Ou a gente divide, né, Luciana? Mordê E aí você morde E a gente escolhe quem vai comer quem Quem vai comer quem é boa, né? Hummm Tá com a... Ó Esse aqui é salmão Cru Creme cheese Salmão Creme cheese Cebolinha Cebolinha O que mais dá pra ver assim? Arroz E a salga A salga Salsa Não, isso aqui é como chama? Eu não sei Eu não sei como é o nome desse papel Temac Não É a... Bom, enfim E essa outra parte aqui Hummm Gostou do céu, né? Uma pessoa que não gostava Que torcia o nariz pra comida japonesa Tá desse jeito Então assim, vale a pena Experimentar Pra saber O que você tá perdendo Né? Mesmo se você não gostar na primeira Na segunda você já vai Encarar um negócio diferente E na terceira eu tenho certeza Que você vai amar comida japonesa Minha vez Nossa Vai falando o que você acha então, Luciana O salmão você sente que ele é fresquinho Hummm E é um pedaçudo assim Muito gostoso Se você nunca comeu comida japa Não perde a chance Aproveita que Bará Sushi tem 3 unidades Uma vai tá perto da sua casa Isso é verdade Qual que são mesmo? Poá, Ferragem Vasconcelos e Vila Ré Uma é perto da sua casa Vamos ver esse daqui, ó Provar esse daqui, ó Esse aqui veio com molho Por incrível que pareça Veio o seu preferido e o meu preferido Sem querer Esse é o salmão cru Hummm E esse aqui é o salmão grelhado Hummm Prova Que delícia Tem um pedaço desse? Não, vou comer esse daí Hummm Que dúvida pra saber qual é mais gostoso, né? Eu não sei qual que tá mais gostoso Se é o salmão cru ou o salmão grelhado Os dois Muito Nossa Muito fresquinho Mas sabe por que que é gostoso? Saboroso, né? Porque o salmão é fresquinho É E é salmão também, né? Ah, é, gente? Porque a gente pediu aí um dia aí E não era muito É um salmão meio suspeito, né? Não sei, não falei Olha, isso aí não tá com cara de salmão O último rodízio que a gente pediu Não foi Bará Sushi Foi um outro restaurante A gente ficou um pouquinho decepcionado A gente ficou A gente não gravou, né? A verdade é essa Que a gente não gravou o vídeo Nem nada Mas foi pra gente comer Só que a gente suspeitou Que não era salmão Tem um peixe que parece com salmão, né, Luciana? Que não é Ele tem uns risquinhos Aqueles A partezinha branca Mais grosso Não era salmão Esse aqui Legítimo De olhar a gente vê que é salmão Se você gosta de temaki O cardápio do Bará Sushi Tem muitas opções Pede essa, gente É a mais gostosa Ó, o único problema de comida japonesa É saber o nome de tudo É muito difícil saber o nome de tudo, né, Luciana? Porque é uma variedade muito grande Que nem isso que a Luciana tá comendo Eu sei que é um temaki Aquele que a gente comeu lá Que era o shimeji A gente sabe Mas tudo tem um nome diferente Então a gente comeu perdido Pra falar Todo esse nome A gente chama de Sushi e sashimi Sushi e sashimi E é difícil saber qual que é o sushi e sashimi É, meu, ó A gente confunde A gente confunde todo O fato é que é o seguinte A gente gosta O fato é que a gente gosta A gente ama E a gente tá recomendando aqui, ó Por enquanto Tudo que a gente comeu Do Bará Sushi Qual é a próxima, Luciana? É que a gente não sabe o nome de nada É, algumas coisas, né? Esse aqui a gente sabe Esse aqui é o... Puta, me fugiu o nome É o seu favorito Ele mesmo É o seu favorito, Luciana Vou te dar uma dica É o hot roll Muito bem Lembrei É o hot roll O hot roll Ele nada mais é do que Salmão, arroz Creme cheese Só que ele tem essa crostinha aqui Ele é frito É Isso aqui é gostoso, hein? Ele é muito bom Vamos provar, Luciana? E aí tem esse molhinho em cima Que chama molho tare É doce, né, Luciana? É Ele é adocicado Vamos lá Tá arrepiado, Cláudio? Altíssima qualidade Dificilmente a gente consegue comer Hoje em dia Numa crise Que a gente tá vendo Um produto assim De tão... De qualidade tão boa É Ultimamente Tem decepcionado Mas Bara Sushi Tá mandando ver, hein? Bom Vamos lá provar mais alguma coisa Qual que é o próximo, Luciana? O que você indica aqui? Olha, esse aqui É o que chama Califórnia, não é? É, é verdade, ó Tá vendo? A gente vai comendo e vai lembrando Ó, ele tem pepino Manga E... Esses picles aqui Que são uma delícia, né? Aquele negocinho de carninha de siri Carninha de siri? É, esse negócio Que tem uma casquinha vermelha aqui Não, não Esqueci o nome, ó Mas olha Olha como é bonitinha a comida japonesa Tudo bem feito, né? Tudo delicado Eu sei que ele é mais agridoce, né? Bom também, viu? Nossa, muito bom Como é que chama essa carinha de siri aqui? Ah, eu não lembro, Luciana Esse aqui, ó É um atum, né? É... O couro do peixe Ai, meu Deus Quebrei Deixa eu ver se eu pego sem quebrar Vou pegar com a mão pra não quebrar Pra todo mundo ver, ó Esse aqui é o couro... É, ele tá muito fresquinho É o couro do peixe Fritinho Você sabe o nome disso daí, Luciana? Ah, esse aqui é um semão Bem, o que que é? É um arroz O couro do peixe Fritinho Fritinho E o que que é isso aqui? É um peixe? O que? Essa casquinha aqui em cima? Então, é isso daí Ah... Esse amarradinho aqui é o... Tá vendo o amarradinho? Hum... É a mesma erva, a mesma... Alga, lembrei Hum... A alga do temaki Hum... Uma delícia Olha, serve duas pessoas tranquilamente E duas pessoas assim Que comem bem Porque eu como bem E a Luciana, amamentando Come que nem um dinossauro Bem pra caramba E eu vou dizer que eu já estou satisfeita Mas já? Já Ainda tem bastante opção aqui, Luciana Mas eu já estou satisfeita Eu vou comer Ainda tem coisa até pra repetir Mas eu estou satisfeita Mas é por ser rodízio, né? A gente costuma, né? Chutar um pouco o balde Afrouxar um pouco a calça Já estamos aqui mesmo Já estamos em casa, né? Já estamos... Olha esse aqui, que bonitinho A gente também não sabe o nome, ó Gente, é o seguinte Quando você for na comida japonesa A única coisa que eu indico De você não comer É aquela bolinha verde Não é não comer Deixa eu ver o nome do negócio primeiro Se é a primeira vez Que você está em um rodízio De comida japonesa Ou num restaurante De comida japonesa E vê uma bolinha verde Não toca no fio Wasabi 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 Se você vê esse wasabi Não toca Tem uns que vem bolinha Tem uns que vem uma passadinha Assim, né? Tipo uma pastinha É Né, Luciana? Mas assim O wasabi Cuidado Uma vez a gente foi no rodízio Com os amigos, né? E era a primeira vez Que esse pessoal estava comendo Comida japonesa É assim Eles amaram Tudo que estava comendo Era novidade Tudo era gostoso Até que De repente O garçom veio com essa bolinha E colocou na mesa Só que aí, né? Eu não vou falar os nomes Das pessoas Mas o cara Estou assistindo, né? Mas o cara era meio gordinho Sabe? Gordinho Tem o zoião E aí o gordinho Viu que nós já estávamos em seis E vieram duas bolinhas É, era só um negocinho Eram duas, né? Era uma só Pra seis pessoas? Foi só uma E aí ele deve ter pensado Pô, só veio uma Vou comer Ele pegou E deu a talaga Não, o detalhe é que assim Ele estava na minha frente Na hora que o garçom colocou Eu estava aqui, ó Com a boca cheia Na hora que eu vi, assim, ó Parecia a câmera lenta Eu, não Ele pegou e O cara passou mal Saiu fogo pela venta dele Ele pingava, assim, suor E saía lágrima Ele começou a babar Foi uma série Porque assim, ó Só um pedacinho Se você pôr um bilisquinho Naquele negócio Já é gostosinho Já queima Já queima Não, não Já queima Queima muito O que neutraliza É o shoyu Se você põe Aqui no peixe Um exemplo E põe no shoyu Ele parece que neutraliza E, sei lá Muda o sabor, né? Eu gosto Acentua o sabor Acentua Eu, eu gosto muito Mas tem hora que você vai passar Que parece que não pega no shoyu Que você põe na boca Que dá aquela Que dá aquela tossida Então, tipo, meu Um pouquinho já dá uma tossida Imagina Mas esse dia Até os garçons Eram risada O cara passou mal Mal de verdade Parece uma chaleira Ele ia precisar ir pro banheiro Assim, lavar o rosto Ele ficou pálido Será que é por isso Que ele emagreceu, Zana? Que hoje ele tá parecendo Isso aqui, ó Tá parecendo esse palitinho aqui, ó Se for, fica a dica É Como uma bolinha de wasabi E fique bem magrinho E tem um detalhe importante Na comida japoneta Tem gente Que pega o pedacinho Seja lá o que for E afoga no shoyu Que é o meu caso Que é o caso do Klaus Há casos e casos, né? Eu gosto com bastante shoyu E tem gente que dá assim, ó Vou mostrar Só pingadinha Só um tum Essas pessoas que fazem isso, Zana São pessoas chiques Só dá uma Encostadinha É Ah, então a gente não é chique Eu não sou chique Então vamos fazer o seguinte Você é chique? Comenta aí embaixo Você dá só uma pingadinha Escreve Eu sou chique E quem é do povão Tem os raízes na tela Os que mergulham Fala Eu sou povão Afoga o bichão lá no shoyu Mete pra dentro E fica com sede Dois dias seguidos Escreve aí Eu sou do povão Ou eu sou chique É Porque eu sou do povão E eu sou povão E você? Povão ou chique? Pessoal, esse aqui é o filhinho de salmão É uma das partes que eu mais gosto da comida japonesa Esse realmente é o peixe cru Mas assim, não tem gosto de sangue Não é nada que a gente tá imaginando É simplesmente um sabor inigualável Né, Luciana? Eu vou confessar que assim eu não gosto ruim Eu adoro Eu prefiro assim, ó Só que ó Na preparação Eu melo no shoyu, hein? É, assim eu não curto Eu como Eu vou fazer aqui na gente Só uma encostadinha Eu ia fazer só uma encostadinha Mas escapou do palito Então você é povão de todo jeito Apogou É povão de todo jeito Mas eu como Não é o meu preferido Mas eu como É um dos meus preferidos Bem, eu já comi bastante Eu também comi Estou satisfeita Isso que eu ia dizer Sobrou alguns aqui, né? Será pra mais tarde Mas nós vamos comer, gente É, ainda hoje acaba, né? Aqui é desperdício zero Isso que eu ia falar Desperdício zero Zero Pra você que não comeu comida japonesa Vai comer depois desse vídeo E se você já comeu e gosta Vai pedir também Todos os contatos do restaurante Estarão na descrição desse vídeo Facebook, Instagram, Whatsapp Eles fazem pedidos De tudo quanto é jeito De tudo quanto é jeito iFood, Uber Eats Então todos os contatos Estarão na descrição do vídeo Não esquece, hein? Barastushi Obrigado Valeu pela Valeu canal Buxudos assim, ó Pelos recebidos Agradece do fundo do coração Obrigado, Barastushi Pra você que tá aqui Assistindo o vídeo até agora Curta o nosso canal Clica aí no curtir Compartilhe Comente E se inscreve também Né, Luciana? E espalha esse vídeo aí Pro seu amigo que gosta de comida japa Não Não pode se aglomerar Ninguém pode se juntar Mas cada um pede na sua casa O seu rodízio E se diverte Isso mesmo, Luciana Certo? Certíssimo Pra vocês que assistiram esse vídeo até agora Um beijo Um queijo E uma rapadura Até mais Tchau